Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu separei para vocês os livros na ordem certinha com a sinopse da série que na verdade foi também baseado nos livros, então bora acompanhar? Outlander, livro 1, A Viajante do Tempo. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Claire volta para os braços do marido com quem desfruta uma segunda lua de mel em Inverness, nas Ilhas Britânicas. Durante a viagem, ela é atraída para um antigo círculo de pedras no qual testemunha rituais misteriosos. Dias depois, quando resolve retornar ao local, algo inexplicável acontece. De repente, se vê no ano de 1743, numa Escócia violenta e dominada por clãs guerreiros. Tão logo percebe que foi arrastada para o passado, por forças que não compreende. Clare precisa enfrentar intrigas e perigos que podem ameaçar sua vida e partir seu coração. Ao conhecer Jamie, um jovem guerreiro das Terras Altas, sente-se cada vez mais dividida entre a fidelidade ao marido e o desejo pelos coceis. Será ela capaz de resistir a uma paixão arrebatadora e regressar ao presente? Livro 2. A Libélula no Ambar Clare guardou um segredo por 20 anos. Ao voltar para as majestosas Terras Altas na Escócia, envoltas em brumas e mistério, está disposta a revelar à sua filha Brianna a surpreendente história de seu nascimento. É chegada a hora de contar a verdade sobre um antigo círculo de pedras, sobre um amor que transcende as fronteiras do tempo e sobre o guerreiro escocês que a levou da segurança do século XX para os perigos do século XVIII. O legado de sangue e desejo envolve Brianna finalmente vem à tona, quando Clare relembra sua jornada em uma corte parisiense cheia de intrigas e conflitos, correndo contra o tempo para evitar o destino trágico da revolta dos escoceses. Mesmo com tudo o que conhece sobre o futuro, como será possível salvar a vida de James e da criança que carrega no ventre? Livro 3. O Resgate no Mar Há 20 anos, Clare voltou no tempo e encontrou o amor de sua vida, James, um escocês do século XVIII. Mas desde que voltou à sua própria época, ela sempre pensou que ele tinha sido morto na Batalha de Culloden. Agora, em 1968, Clare descobre, com a ajuda de Roger, evidências de que seu amado pode estar vivo. A lembrança do guerreiro escocês não a abandona. Seu corpo e sua alma clamam por ele em seus sonhos. Clare terá que fazer uma escolha, voltar para James ou ficar com Brianna, a filha dos dois. James, por sua vez, está perdido. Os ingleses se recusaram a matá-lo depois de sufocarem a revolta de que ele fazia parte. Longe de sua amada e em meio a um país devastado pela guerra e pela fome, ele precisa retomar sua vida. As intrigas ficam cada vez mais perigosas. E à medida que o tempo e espaço se misturam, Clare e James tem que encontrar a força e a coragem necessária para enfrentar o desconhecido. Nesta viagem audaciosa, será que eles vão conseguir se reencontrar? Livro 4. Os Tombores do Outono Após tomar a difícil decisão de deixar a filha no século XX e viajar no tempo novamente para reencontrar seu grande amor, Clare tem mais um desafio, criar raízes na América Colonial no século XVIII, ao lado de James. Eles partem rumo à Carolina do Norte para achar um novo lar e contam com a ajuda de Jocastra, tia de James e dona de uma propriedade na região. Enquanto isso, em 1969, Brianna se une a Roger, professor de História e descendente do clã dos Mackenzies, para descobrir as respostas sobre as próprias origens e sobre James, o pai biológico que nunca conheceu. Em meio às buscas, ambos encontram indícios de um incêndio fatal envolvendo os pais de Brianna. Mas Roger não pode lhe contar isso, porque sabe que a namorada tentaria voltar no tempo para salvá-los. Por outro lado, Brianna também não compartilha sua descoberta, pois tem certeza que Roger tentaria impedi-la. Neste livro emocionante, repleto de ação, intrigas e detalhes históricos, as barreiras no espaço e no tempo são postas à prova pelo amor de um casal e pela coragem de sua filha em mudar o destino. Livro 5. A Cruz de Fogo O ano é 1771. Na Carolina do Norte, conserva-se a duras penas um frágil equilíbrio entre a aristocracia colonial e os esforçados pioneiros. E entre esses dois lados, prestes a entrar em conflito, está James, um homem de honra exilado de sua amada Escócia, convocado a liderar uma milícia para conter as insurgências. E ele sabe que quebrar o juramento que fez a coroa inglesa o tornará um traidor, mas mantê-lo terá a certeza de sua ruína. A guerra se aproxima, garantiu-lhe sua esposa, Claire. E mesmo não querendo acreditar nesse triste futuro, James está ciente de que não pode ignorar o conhecimento que só uma viajante do tempo poderia ter. Afinal, a visão única de Claire já os colocou em risco, mas também lhes trouxe salvação. A Cruz de Fogo é uma envolvente história sobre o empenho de James em proteger sua família, construir uma comunidade e manter suas terras às vésperas de um conflito histórico. Nesses esforços, ele é ajudado por sua mulher, sua filha Brianna e seu genro Roger, que nasceram no século XX e agora tentam se adaptar à tortuosa vida do século XVIII. Livro 6 Um Sopro de Neve e Cinzas América em 1772 Poucos anos antes da Guerra de Independência, o caos reina a colônia. Cadáveres espalhados pelas ruas, vizinhos lutam entre si e grupos de salteadores aterrorizam a população por toda parte. Na Carolina do Norte, o incêndio em uma cabana e o assassinato de uma família inteira anunciam mudanças perturbadoras no cotidiano dos habitantes da Cordilheira dos Frizes. Neste cenário, James recebe uma mensagem do governador de Osaya e ele pede sua ajuda para conter os rebeldes e manter o domínio da coroa britânica entre as terras americanas. Mas James já sabe o que está por vir. Sua esposa Claire, uma viajante do tempo, nascida no século XX, conhece perfeitamente o destino reservado para os súbitos leais do rei da Inglaterra. Exílio ou morte? Além disso, Claire surge com uma nota de jornal de 1776 que relata a morte dos dois no incêndio. Pela primeira vez, James espera que ela esteja errada sobre o futuro. Em meio às tensões, é chegado o momento de fazer uma escolha difícil, porém inevitável. À medida que forma as linhas de combate e lealdades são testadas, James e Claire sentem na pele que absolutamente ninguém está seguro neste novo país. Livro 7, Ecos do Futuro. 1777, Carolina do Norte. Em meio à Revolução Americana, James e Claire precisam decidir de que lado sua família estará. A escolha deveria ser fácil, já que Claire nasceu dois séculos depois e sabe tudo o que está para acontecer. Mas as coisas nunca são tão simples para os phrases. James preferiria morrer do que ter que enfrentar seu filho legítimo, um jovem tenente do exército britânico. Enquanto isso, na relativa segurança do século, 20, a filha de James e Claire, Brianna e seu marido Roger, vivem em uma histórica casa escocesa. Onde, através de um abismo de dois séculos, o trama da história dos pais de Brianna vem à tona através de uma pilha de cartas de Claire. Estas frágeis páginas revelam o amor e a jornada dos dois saindo da Carolina do Norte pelo mar, onde encontram corsários e batalhas no oceano. Até agora, o amor do casal sobreviveu a todos os perigos que a história colocou em seu caminho. Mas, no caos da guerra, com as famílias divididas, o pior está prestes a acontecer. Livro 8 Perseguido pelas tropas de George, o exército britânico está se retirando da Philadelphia. Pela primeira vez, os rebeldes têm a esperança de vencer. Mas, para Claire e sua família, há questões mais urgentes que uma revolução. James voltou dos mortos, exigindo saber por que ela se casou com seu melhor amigo, o Lorde John Ray. Ao mesmo tempo, precisa enfrentar William, que está furioso porque acabou de descobrir que é seu filho legítimo e foi enganado por anos. Enquanto Claire tenta impedir que seus maridos se matem, Brianna lida com seus próprios problemas do século XX. Seu marido, Roger, foi para o passado em busca do filho raptado. Mas, na verdade, o sequestrador está no presente, ameaçando a vida de sua família. Música Música Música